Oi, cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores, amigos que nos acompanham pela TVL, na rede social, enfim. Eu tenho alguns ponderamentos e algumas situações aqui, vereador alemão, que me incomodam bastante. Nós temos obras, pena que o líder do governo está aqui, e é importante quando se fala obras por toda a cidade, e eu entendo também, nessa questão de obras, o líder do governo está aqui, me perdoe, me perdoe, está aqui, é que não está sentado no vosso lugar, então é bom que o senhor esteja aqui. E a gente entende, eu sei que pode falar aqui, que não se faz as obras sem criar transtornos, que não se faz, por exemplo, a desculpa que se diz, não se faz uma omelete sem quebrar os ovos, mas quando você faz a omelete e tem que quebrar os ovos, você não precisa bagunçar e lamear a cozinha inteira, você pode tomar um pouco de cuidado. E a gente vê as empresas, e aqui, desculpa que se tem, é que se há notificações das empresas, eu quero saber quais são as quantidades de notificações. Tem obras no bairro da Itapavazinha, no Salto Norte, Itapava Central, ruas como a Federica Jensen, ruas como a Gustavo Zimmer, Mari Barroso, o professor Jacobi Knight, em inúmeros de ruas, que nós temos problemas, as empresas vão lá, executam e, óbvio, líder do governo, que causa um transtorno ali. Mas poderiam deixar, vereador Maurício Gol, minimamente a rua transitável. E a gente observa que isso vai de empresa para empresa, tem empresa que executa a obra em alguns lugares, que, ao terminar o serviço no final do dia, deixam minimamente a rua transitável. Só que isto não está acontecendo, líder do governo, nessas regiões a qual eu falei aqui. Então, precisa ter aqui, por parte, e eu gosto muito do Maior, que elogia o trabalho dele como secretário, mas precisa ser feito com maior rigor, o Pedro Maurício Gol, precisa. Precisa ser notificado. Precisam, de fato, aqui, e essa casa tem que cobrar, quais são as notificações? Então, essas empresas precisam entender que elas não podem, ao fazer estas obras, deixar no final do dia as ruas todas intransitáveis. A gente entende aqui que, de fato, quando se faz obras, eu repeti aqui, não se faz uma omelete sem quebrar os ovos, mas não precisa bagunçar a cozinha toda, deixa minimamente decente a rua para que as pessoas possam transitar no final do dia, que elas possam transitar na noite, que elas possam transitar no final de semana quando as obras não estão ocorrendo. O que não dá para permitir é que a população, e todo mundo, senhores, devem receber reclamações todos os dias, nas redes sociais, pessoalmente. Eu estive hoje, vereador Marcos da Rosa, eu estive hoje no bairro Tapavazinha, no Teço Salto, eu estive pessoalmente lá, eu vi pessoalmente as obras que estão lá e a forma como está sendo feita por algumas empresas. Então, cabe, sim, ao executivo, que diz que faz obras em todos os lugares, que realmente seja mais enérgico com essas empresas, para que elas possam deixar minimamente transitável. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter aqui. Nós, vereadores, temos que bater nessa técnica, que nós precisamos cobrar do secretário, das empresas também, e do prefeito, para que faça essa monitoração, e que realmente faça a notificação, que se aplique multa. A empresa precisa entender que ela precisa deixar minimamente viável as ruas, de forma que as pessoas possam transitar após o serviço. Também estive nesta manhã, junto com o presidente, o vereador Egídio Pecaus, o vereador Akshan Loureiro, na solidariedade dos 35 anos do 10º Batalhão da PM, comandante da 7ª Regional, Jefferson Schmidt, comandante do 10º Batalhão, tenente-coronel Felipe. A gente realmente fica feliz, e esta Casa Legislativa, sempre e quando pode, deve sim, e tem que homenagear, tem sim que apoiar, porque a gente precisa apoiar, obrigado ali os homens e mulheres que fazem um belíssimo trabalho pela segurança pública aqui da nossa cidade, e é isso que essa Casa Legislativa tem que fazer, é isso que cada homem público tem que fazer aqui, nós temos que estar ao lado desses soldados, desses policiais militares, que estão aqui protegendo e garantindo a segurança da nossa população. Enfim, aqui eu posso falar também, e quero aqui estender uma conversa, que vou ter daqui a pouco uma reunião com os secretários escolares, assim como também tive com os coordenadores escolares, nós precisamos avançar em algumas situações para a categoria dos secretários escolares, nós precisamos avançar em algumas peculiaridades que são pedidos que os secretários escolares pedem para o trabalho que eles executam na escola, que é extremamente importante. Eu, obviamente, como representante da educação aqui, não poderia ser diferente, vou fazer essa conversa, essa reunião com eles, e quero, obviamente, o mais rápido possível, ajudá-los para resolver, e quem sabe junto com o secretário, secretário da Educação, secretário de Administração, que a gente possa avançar em alguns pedidos que estão sendo feitos pelos secretários. Eu aqui, Marcelo, vereador Marcelo Lanzarim, quero também que o senhor transmita, esse elogio aqui não é meu, esse elogio é de pagadores de impostos, pessoas que de fato fizeram e pediram para que eu fizesse elogio ao secretário de manutenção, Ricardinho, e também ao fiscal Zequinha e toda a equipe de engenharia que tem lá. Eu tenho como forma aqui de deixar bem claro que o vereador não faz obra nenhuma, o vereador não executa nada, o vereador simplesmente, eu pelo menos tento fazer de forma muito pedagógica, ensinar os caminhos para o cidadão para que ele possa buscar o atendimento junto à secretaria. E nesse caso específico, esses dois cidadãos, eu expliquei, pagadores de impostos, como achar o caminho de ir lá na secretaria conversar. E eles assim o fizeram. Ambos foram lá, foram muito bem atendidos pelo secretário, foram muito bem atendidos pela equipe que estava lá, foram muito bem atendidos pelo fiscal Zequinha, que ali está, e todos os engenheiros, que atenderam dentro do possível, fizeram aquilo que tinha que ser feito. E para nós é importante, quando a gente escuta, que o pagador de impostos faz elogio, inclusive pediu para que nós transmitíssemos esse elogio aqui na tribuna. Esse elogio não é meu, posso fazer também, e faço sim, quando precisa, porque é necessário, mas eu venho aqui transmitindo o elogio do pagador de impostos, que é o mais importante. Concedo uma parte ao vereador. Com autorização do orador, a parte concedida. Vereador Gilson, professor Gilson, muito atento com relação a essas obras, trazendo temas importantes que estão acontecendo na cidade. Eu quero compartilhar também com você que mesmo sendo da base do governo, eu realmente, a gente está acompanhando isso, realmente depende de cada empresa. Parece que tem empresas que levam o trabalho em uma sequência de trabalho de uma forma bem organizada. Tem outras empresas que deixam tudo espalhado e realmente às vezes fazem uma fresagem de um pavimento e demoram até voltar esse pavimento. E nós, como representantes, batemos na nossa porta no dia a dia para, cobrando, que seja, se não foi efetuado, mas, de repente, que colocam material justamente para as pessoas poderem se trafegar com segurança. Então, temas importantes com relação a isso. E esse é o nosso papel de fiscalizar e cobrar do próprio secretário, e também cobrar sempre tem um engenheiro responsável, que é o fiscalizador dessas obras. Parabéns pelo tema. Presidente, um minuto e trinta de acordo. Conceito mais um minuto e trinta, a vossa excelência, vereador Gilson. Vereador Maurício Gou, parabéns. O senhor, como vereador da base, faz um excelente trabalho e cobra, independente de ser da base ou não, ser independente ou ser da oposição, o importante é que o senhor, assim como eu e muitos outros vereadores aqui, nós somos em prol da população. A gente está aqui para fiscalizar. E voltando aqui, novamente, levando o elogio desses pagadores de impostos ao secretário Ricardinho, ao fiscal Zequinha e toda a equipe de engenharia. E quando eu faço, faço em nome do secretário, mas faço em nome do André também, de toda a equipe que compõe lá, que faz um belíssimo trabalho. Eu realmente tenho que enaltecer. E parabéns ao prefeito Mário, a gente aqui, e faço sim várias críticas ao prefeito Mário, quando se faz necessário, mas parabéns a ele, por manter como secretário pessoas que realmente são empenhadas e querem fazer. Isso que a gente quer. Nós aqui, independente se é da base, vereador Maurício Gomes, independente se é oposição, se é independente, se é situação, o nosso trabalho aqui é, sim, fazer críticas quando se faz necessário, usar essa tribuna, e transmitir aqui o elogio desses pagadores de impostos, que é o mais importante. É só isso que a população quer. O pagador de imposto quer que, lá na ponta, o servidor público, lá na ponta o secretário, lá na ponta o fiscal, lá na ponta que vai executar o serviço, que o faça com muito carinho, com muita atenção, e diga sim, quando é possível fazer, e diga não, quando não é possível fazer, porque tem coisas também que eles não conseguem fazer. Mas dar a devida atenção ao cidadão, dar o devido carinho ao cidadão, mesmo que, muitas vezes, tendo que dizer não para o cidadão. E isso eu tenho que enaltecer a Secretaria de Serviços Urbanos, o Ricardinho e toda a sua equipe fazem muito bem. Parabéns a todos.